Olá, muchachos! Como estão? Bem? Então, hoje nós vamos continuar na nossa saga de verbos. Então, nas nossas últimas aulas, nós falamos do presente, falamos do pretérito indefinido, do pretérito perfecto compuesto, do imperfecto e do plus quamperfecto. Então, nós já tínhamos fechado o presente, fechamos o passado, e hoje vamos começar a ver verbos no futuro. Então, a gente vai ver hoje verbos no futuro e verbos no condicional. Beleza? Essa saga não termina, a gente não volta a falar de alguns verbos ainda que são importantes para o vestibular, mas hoje a gente fica mais focado no futuro e no condicional. Beleza? Então, vamos lá. Futuro. Usamos o futuro para as acciones que vão ocorrer e que estamos seguros de sua realização. Vem cá, que isso é importante. Quando eu falo que nós estamos seguros que elas vão acontecer, isso é importante para poder diferenciar lá na frente do condicional, tá? Porque o futuro são ações que vão acontecer lá na frente, mas a gente tem certeza que elas vão acontecer lá na frente, tá bem? Vamos lá, então. Para previsões, certidumbres. Com o futuro, expressamos algo que vai acontecer depois do presente. Com o futuro, fazemos predicções, suposições, estimações e também expressamos deseos. Com o futuro, expressamos dúvida, desconfiança ou desconhecimento. Então, vem cá. Olha só que legal, né? Você nem pensava que com o futuro você podia expressar tanta coisa. Então, isso é importante. Quando eu falo que você pode expressar alguma suposição, é uma suposição que você já tem uma certeza lá no fundo de que ela é real. Quando você tem uma estimação de alguma coisa que vai acontecer, você também já tem essa ideia de que ela vai acontecer. Então, por isso que você usa o futuro. Vamos ver os exemplos. Manhã saldrá las notas finales. Então, aqui, ó. Manhã, eu estou falando de amanhã. Se eu estou falando de amanhã, saldrá las notas finales. Mas eu já sei, né? Não é uma previsão, é uma certidumbre. Porque eu tenho certeza que as notas finais vão sair amanhã. Hablare com o imamá por la manhana. Não vai ser hoje que eu vou falar. Vai ser por la manhana. Então, eu uso também futuro. Hablare. Beleza? Vamos lá. Os verbos regulares. Esse, então, é um dos verbos mais fáceis, né? Porque eu tenho final ar, er e er e as terminações são iguaizinhas. E, as, a, emos, ex, iam. Em todos eles. E, as, a, emos, ex, iam. E, as, a, emos, ex, iam. Então, o que eu faço? Eu pego todo o verbo e acrescento a terminação. Então, por exemplo, se eu fizer o verbo amar, eu vou pegar todo ele e colocar no finalzinho. Amare. Amarás. Amará. Amaremos. Amareis. E amaram. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o verbo e acrescentei as terminações. E você vai fazer isso, se ele for regular, com verbos terminados em ar, er ou ir. Beleza? Então, acho que fica bem simples de entender, né? Que eu só pego com regular, eu só pego as terminaçõezinhas e agrupo no verbo já no infinitivo. Beleza? Vamos lá. Então, o século XXI já está aqui. Se abre uma nova etapa na história da humanidade. Uma etapa que estará marcada por o desenvolvimento. O vocabulário, desenvolvimento, tecnológico e científico. Em opinião dos expertos, no século XXI, o homem conquistará o espaço. Creará novas e mais rápidas redes de comunicação. Descubrirá o origem de muitas doenças, hoje mortais. E desenvolverá fármacos para sua curação. Viverá mais anos, inventará instrumentos e aparatos que farão nossa vida mais cómoda. Desfrutará mais de seu tempo. Mas, segundo esses mesmos expertos, durante o século XXI, aumentarão as desigualdades entre países ricos e pobres. As guerras, o hambre e as sequias acabarão com uma parte muito importante da população mundial. Então, aqui no texto a gente consegue ver o quê? Que eu tenho vários verbos no futuro. Então, verbos que eu sei que tudo que está escrito aqui, alguém já disse. Por isso que é uma certeza. Isso tudo aqui, provavelmente, acontecerá. Então, você usa esses verbos no futuro, porque é uma certeza de alguém. Lá em cima, no texto, vem cá. Ele diz, ó, los expertos. Então, está aqui. Aqui embaixo também ele diz que acabará com a população mundial e está marcada por um desarrollo tecnológico, né? Mas, lá para as enfermidades, curalhando. Na nueva etapa de la historia de la humanidad. Sim? E aqui, ó. Los expertos. Então, eles já disseram que isso aqui vai ocorrer. Beleza? Vamos lá para o próximo. Aí, ela observa, né? A menininha indo embora, fica pensativa e chega em casa. Papi, necessito uma motila mais grande. Lembra que, né? Já falei isso em uma aula. Maior. Então, vem cá rapidinho. Na tirinha, o que acontece, né? Ela está conversando com uma amigazinha da escola e, amiga, ela provavelmente estava pensando em perguntar como é que faz para ser tão inteligente. Porque essa amiga deve ser muito inteligente. Então, ela diz, eu nunca vou, não vou te revelar o meu segredo, né? De ser inteligente. Ela pensa e fala para o pai dela que provavelmente esse segredo está onde? Na mochila. Porque ela é muito grande, deve caber muita coisa. Então, a inteligência dela está ali. Lógico, é um tister, né? Então, é uma forma de piada, de brincadeira. Mas, o legal que a gente tem que perceber aqui é o uso do verbo, né? Então, vem cá. Quando eu digo, eu nunca rebelarei, eu uso um verbo no futuro. Porque é uma coisa que ela não quer fazer. Beleza? Vamos para o próximo. Quando era pequeno, mi madre me decía. Se te haces soldado, llegarás a general. Se te haces cura, llegarás a papa. Eu queria ser pintor. E ele é llegado a Picasso. Olha só, eu botei isso aqui de propósito de lembrarem do ele é llegado. Tá? Ele é llegado a Picasso. Lembra que a gente conversou sobre esse verbo na aula passada. Na aula passada, a gente conversou sobre esse verbo, porque esse verbo não é um passado o quê? Acabado. Então, como ele não é um passado acabado, é algo contínuo. Por que é algo contínuo? Porque ele chegou a ser Picasso. E ele vai ser sempre o Picasso. Então, eu não poderia usar esse verbo no pretérito indefinido passado acabado. Eu tive que usar ele no pretérito perfeito compuesto, para mostrar para as pessoas que é algo que continua, que é algo que ainda faz parte da vida. Sim? Isso tem que ficar bem, bastante atenção para não esquecer. Eu uso aqui um condicional, que a gente vai ver já já, que ele queria ser pintor. No final, ele conseguiu. Mas uso aqui, a mãe dele sempre usou verbos no futuro, para dizer que, se ele queria ser soldado, ele chegaria a general. E se ele fosse alguém que curasse os outros, ele seria papa. Então, seria a cura, seria um padre. Então, se ele quisesse ser um padre, ele chegaria a papa no futuro. Beleza? Próximo. Olha os verbos irregulares. Verbo irregulares parece o quê? Você muda o início. Porque lembra que eu falei lá no início que isso não muda. Então, as terminações são as mesmas. Iguaizinhos lá dos regulares. Então, você tem que entender essa primeira parte, porque aqui muda. Lembra que lá nos regulares, a gente pegava o primeiro e acrescentava e, as, a, emos, es, an. Aqui não. Aqui muda o início. Beleza? Então, você não pode errar. Você não pode querer juntar, pegar esse verbo irregular e colocar as terminações no final, porque você vai acabar errando. Você tem que lembrar que, se ele é um verbo irregular, alguma irregularidade ele tem que ter. Então, a irregularidade desse aqui é mudar o iniciozinho. Beleza? Aqui eu botei uma listinha, para vocês entenderem como muda. Vou colocar os que mais caem. O desir aparece muito. O haber. O tener. E o venir. São verbos que aparecem bastante. Então, você vai pegar esse iniciozinho e acrescentar. Então, você vai sempre pegar isso aqui e acrescentar no final as terminações. Beleza? Acêptalo de uma vez, nossa filha Luz está de novia. Aí a campainha toca. Aí ela está chorando lá. E ela continua chorando. Como? Bona benir mas. Então, olha aqui o uso. Ela usou o futuro aqui para mostrar o quê? Que vai ter outros namorados. Ela brigou com o Nobel, porque o Nobel não é noivo, é namorado. Anota aí na nossa listinha. Então, ela brigou com esse namorado dela. O pai estava bem triste, né? Porque, tadinha, era filhinha dele, né? O solzinho dele. E ele arranjou o namorado. Ele estava lá chorando, triste. Ela disse que acabou. Ele já deu aqui, ó. Olha a leitura da imagem. Isso é importante para o vestibular, hein? Olha que diferença da imagem aqui, ó. Ele está assustado. Ficou tenebroso. Mais triste ainda. E aqui ele faz o quê? Ele abre um sorriso. Por quê? Ela já contou que peleou com o Nobel. Então, ela brigou com o Nobel. O namoradinho dela. Então, aqui, ó. Ela chora e ele sorri. Preste atenção na imagem. E aí, a mamãe fala, né? Consolando, que abra outros. Então, por isso que ela usou o verbo no futuro. Porque não é agora. Em algum momento, terá outros namorados. E aí, o pai fica mais assustado ainda. Olha a imagem. Como? O banabenir mas. Ou seja, ele ficou assim. Meu Deus do céu. Não perdi. Agora que eu achei que eu tinha recuperado, né? Minha solzinha, minha filhinha. Ainda vai ter o quê? Mais namorados. Então, não acabou por aí. Ainda vai vir alguns mais. Beleza? Vamos lá. Completa los huecos con los verbos en futuro. Regulares e irregulares. Então, vamos lá. Primeiro, vamos procurar o marcador temporal. Porque o marcador temporal é muito importante. Se eu estou falando de futuro, eu vou ter o marcador temporal que ainda vai acontecer. Não é passado igual o que a gente estava vendo até agora. Então, vamos lá. Nosotros, pontinho, pontinho, con nuestros hermanos por la mañana. Então, aqui, ó. Está aqui o primeiro marcador de futuro. Então, eu sei que eu vou usar o verbo no futuro. É o hablar, né? Eu estou falando de nosotros. Como ele é regular, eu pego ele inteiro e coloco no lugar. Hablar. Só que é nosotros. Qual é a terminação de nosotros? Vamos lá ver. Terminação de nosotros. Emos. Então, a gente sabe que vai usar hablaremos. Então, nosotros hablaremos com nuestros hermanos por la mañana. Agora, na segunda frase. Letra B. Em 2020, pontinho, pontinho, a Espanha. Aqui, ó. Ó o marcador temporal. 2020. Então, ainda vai demorar. Mas, Joe. Quem vai viajar? Joe. Peguei o verbo inteiro, porque é um verbo irregular. Então, viajar. E vou acrescentar a terminação. Terminação de Joe. Então, em 2020, viajaré a Espanha. Muito bem. Letra C diz. Carlota, pontinho, pontinho. A su padre que no puede salir el próximo miércoles. Miércoles, quarta-feira, dia de semana, hein? Não esquece. Se é el próximo miércoles. É agora? Não. É só no próximo. Por isso que eu vou usar futuro. Só que agora eu tenho um verbo irregular. Vamos lá na tabelinha. Se eu tenho o verbo decir, qual é o uso? Dir. Então, eu venho aqui e coloco. Carlota, ela é ella, né? Então, ella dirá. Então, Carlota dirá a su padre que no puede salir el próximo miércoles. Ellos, pontinho, 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 para ir a la escuela mañana. Tenho de novo o marcador temporal do dia seguinte. Então, é de amanhã. Ellos. Vou pegar o verbo todinho. Vamos lá na tabelinha. Ellos, ellos y ustedes, an. Então, a gente sabe que complementa com an. Então, ellos salirán para ir a la escuela mañana. Beleza? Então, aqui a gente fez um exercício rápido para vocês entenderem como esse verbo aparece. Para vocês pegarem lá na tabelinha e colocarem no lugar. Lembrando que quando a gente pensa no vestibular, tem que ficar muito mais atento. Porque esses verbos podem aparecer mesclados no texto. No nosso último bloco, a gente vai ver textos que acontecem isso. Em que eu vou ter verbos no presente, vou ter verbos no passado e verbos no futuro. No mesmo texto. E como você consegue entender e desmistificar o que? Ah, não. Eu não preciso de verbo. Você precisa muito de verbo. Se você não tiver o verbo e não entender como ele se classifica dentro do texto, você se perde. Porque você já não sabe qual é o tempo do discurso, o modo do discurso e nem como você encontra ele ali. Beleza? Vamos lá. O que acontece aqui? Aí você fala assim, poxa professora, você vai falar de futuro falado? Se você vai ser falado, não vai aparecer na minha prova do Enem ou no outro vestibular? Só que pode aparecer. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Eu posso reproduzir um diálogo. Se eu reproduzo um diálogo na minha prova, tem o quê? Um diálogo pode estar usando o verbo no futuro desse jeito. E aí você não vai conseguir entender muito bem. Por isso que eu trouxe ele também. Tá bem? Então vamos lá. Futuro. Então eu tenho o verbo ir conjugado. Então, joboy, tu, bas, ele, ele, e usted, bas, nosotros, vamos, vosotros, bas, ellos, ban. Então, eu tenho sempre que fazer ele juntinho. Então, boi, a, cantar. Aqui fica no infinitivo. Então, por exemplo, você está assim. Carlota, pontinho, 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 salir, consuma lá. Carlota. Eu sei que Carlota é quem? Elia. Então, eu vou procurar aqui. Eu, tu, ele, ele, usted. Então, ele, bas. Então, ele, bas. Depois eu não posso esquecer do A. E eu vou pegar o quê? O salir e colocar diretamente aqui. Então, Carlota, bas, a, salir, cons, mamá. Então, para eu montar um futuro falado, eu preciso sempre do verbo ir conjugado mais o A, mais o infinitivo dos verbos. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra frase. Nosotros. Pontinho, pontinho. Comer. Com nuestros hermanos. Então, somos nosotros. Vamos lá procurar o verbo conjugado. Yo, tu, él, él, usted. Nosotros vamos. Então, nosotros vamos a comer com nuestros hermanos. Então, eu posso ter essas duas formas para expressar o futuro. Então, eu posso usar o futuro que a gente viu até agora, que eu uso sempre nos regulares. O mesmo verbo no infinitivo, com as terminações. E, as, a, emos, ex, iam. Nos regulares, eu mudo o início. O finalzinho mantém. E, as, a, emos, ex, iam. E posso ter esse tipo de futuro. Onde eu uso o verbo ir conjugado, mais o A, mais o verbo no infinitivo. Para ele ser um futuro, esse futuro todo, eu preciso dele inteiro. Ele tem que expressar isso tudo. Eu não posso usar só o ir ou só o infinitivo. Eu preciso do verbo ir conjugado, mais o A, mais o verbo no infinitivo. Beleza? Daqui a pouco, então, a gente volta. Besitos! Bom, voltamos com a segunda parte da nossa aula. Então, na nossa primeira aula, nós vimos o futuro, né? E agora, a gente vai entrar no condicional e ver também essa diferença entre o futuro e o condicional. Beleza? Vamos lá. Condicional. Usamos o condicional para ações futuras e hipotéticas. Ou seja, que podem ocorrer ou não. Também se usa em perguntas retóricas e para expressar condições futuras que pensaram em o passado. Então, olha só. Eu vou usar o condicional para ações futuras ou algumas ações hipotéticas. Só que as ações podem ocorrer ou não. Isso é que é o importante do condicional. Porque eu vou usar algo que, mesmo que seja no futuro, eu não tenho o quê? A certeza se ela vai acontecer ou não. Então, quando você achar no seu texto um verbo no condicional, você tem que ficar atento que essa ação pode acontecer ou não. Vai depender do resto do seu texto. Beleza? Vamos aos exemplos. Me gustaría viajar em las vacaciones. É um desejo meu, né? Eu tenho esse desejo de viajar vacaciones, férias, né? Donde estariam mis coches? Então, é uma pergunta retórica, né? Porque se eu, os carros são meus, eu estou pensando onde eu coloquei eles. Isso acontece muito em shopping, né? Você fica perdido, não sabe onde colocou o carro. Então, você fala assim, donde estaria mis coches? Só que aqui ele tem mais de um. Então, ele pergunta, donde estariam mis coches? É uma pergunta retórica, mas que não pode acontecer ou não. Mas ele não sabe, provavelmente, a resposta. Ele ainda está em dúvida. Me dijeron que llegariam a las ocho de la mañana. Então, alguém disse para ele que chegariam às oito da manhã. Então, isso é uma ação futura, hipotética, porque não sei se vão chegar ou não, mas eles falaram isso. Beleza? Já começa por aqui, que é muito importante. Ojalá é um marcador que significa tomara em português. Ele aparece muito em vestibular o tempo inteiro. Então, você já sabe que toda vez que falar ojalá é tomara. Então, vamos à tirinha. Ojalá, isso, ojalá. La gente espera que este ano que empieza sea mejor que el anterior. Está Mafalda pensando, né? Ele diz, Mafalda está lá, pensando criticamente. A postaria que, por su parte, este ano que empieza espera que lo que sea mejor. Então, óbvio, quando a gente pensa em tirinha da Mafalda, é uma tirinha crítica. A gente usa o apostaria, por quê? Ela usa um verbo no condicional, por quê? Ela está falando exatamente o que a gente viu aqui, que na cabeça dela é uma ação hipotética. Ela acredita que não é o ano que a gente nos espera. A gente sempre espera que o ano seja melhor que o anterior. Mas a gente precisa esperar que nós sejamos melhores este ano. Beleza? E nós vamos ver os verbos regulares. É um verbo bem tranquilo, porque eu tenho as mesmas terminações em AR, ER e ER. Então, eu venho um verbo que termina com IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. A mesma coisa na terminação é R. IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. E a mesma coisa no IR. Então, está tudo igualzinho. Então, eu vou de novo pegar. Imagina se for o verbo beber. Então, eu tenho o verbo beber. Eu vou pegar exatamente o verbo que está no infinitivo e vou acrescentar as terminações. Então, eu beberia. Eu, 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 você beberia. Então, como no futuro que nós vimos que as terminações em AR, ER e IR são as mesmas, acontece a mesma coisa no condicional, né? Então, eu sempre vou usar as mesmas terminações para todos os verbos que forem o quê? Regulares, beleza? Acontece o quê? Temos uma tabela com os verbos irregulares, que acontece a mesma coisa que acontece lá no futuro. Eu mudo o início, então vai cair. Descir, muito, aparece toda hora. Haber, tener e venir. Toda hora, esses verbinhos aparecem, são irregulares e aparecem. Então, quais são as terminações que eu vou usar aqui? Ia, ias, ia. Iamos, ias, ia. Então, por exemplo, vamos pegar o decir. Eu vou ter, diria, tu dirias, eles ter, diria. Nosotros diríamos. Todos eles são acentuados e são iguaizinhos as terminações. Isso em todos esses verbos, mesmo eles sendo irregulares. Só vai mudar o início do verbo, beleza? Aqui começa a sessão. Que lindo seria. Que lindo seria um país justo, equitativo, respeitável. Que lindo seria tener políticos probos, honestos, competentes. Que lindo seria um mundo solidário. Economia e paz. Enfim, agora arranca a sessão. Pero saber-se como esse, em realidade. Então, é uma tirinha, né? Uma tirinha como a Dama Faldo. Então, é uma tirinha também crítica, né? Que ele mostra que como seria a nossa vida, né? Se fosse tudo as mil maravilhas, como a gente entende, né? Que é bom. Então, que lindo seria se a gente tivesse um país justo? Que lindo seria se a gente tivesse políticos honestos? Que lindo seria se a gente tivesse um mundo solidário? E no final ele pega e liga a televisão, né? Para ver como é que está na realidade o que está acontecendo. Beleza? Só que eu quero chamar a atenção aqui para os verbos. Os verbos estão no condicional. Então, ele diz que lindo seria. Por quê? É uma ação hipotética. Lembra que eu disse que pode acontecer ou não? Não que isso que ele fale não vai acontecer. Isso pode acontecer. Mas é algo que ele ainda não tem certeza. Então, é por isso que ele usa o condicional. Beleza? E aí ele liga a televisãozinha. E olha só, vamos ler a imagem. Olha a carinha dele. Olha como ele estava aqui. Aqui ele está pensativo. Aqui ele fica feliz. Aqui ele continua feliz, né? Porque está pensando as coisas boas. Quando ele liga a televisão, essa cara dele muda. Eu estou focando nisso, né? A gente ler a imagem porque nos vestibulares isso é muito importante. Vocês acabam esquecendo de observar a imagem. Vocês olham muito, né? Quando tem uma tirinha, vocês olham muito o texto e deixam para lá a imagem. E isso não pode acontecer. Por quê? A imagem vai te ajudar, às vezes, muito mais do que com texto. Se tiver alguma duvidazinha de vocabulário, a imagem pode até tirar a sua dúvida. Porque ela pode te mostrar o que realmente está acontecendo ali e se é bom ou se não é. Então, observa. Não deixa passar a imagem. Não deixa ela passar despercebida. E você não reparar nela. Não esqueça disso. Beleza? Vamos lá. Completa os suecos com o verbo em condicionar. Então, a gente vai para o regular e para o irregular. Botei todos aqui juntinhos. Então, vamos lá. Tu, poder. Vamos lá na tabelinha ver. Poder. Então, eu vou usar o poder. Então, vamos lá. Botar ela. E eu estou falando com tu. Então, tu podri ajudar-me com esta tarea. Estou falando com tu. A mi fiesta. Vamos lá ver o venir. Bendre. A mi fiesta. Mas gente que la tuya. Vamos lá aqui. Olha aqui que legal. A mi fiesta. Vendria. Más gente que a la tuya. En outra época, essa casa, pontinho, pontinho, mucho menos. Então, eu tenho o valer. Vamos lá. Que é o valdry. En outra época, essa casa, valdria, mucho menos. Renata e Bibiane, se são Renata e Bibiane, são ellas. Então, ellas comer. Vamos lá. Ver o verbinho. Comer está aqui. Termina com iam. Está até conjugadinho aqui. Então, comeriam. Então, Renata e Bibiane. Comeriam em La Casa de Carolina. Presta atenção bastante nesse exemplo. A gente costuma muito usar o condicional e depois colocar esse se alguma coisa. Porque como é uma ação hipotética, né? Então, eu já penso que eu faria isso se você pudesse me ajudar nisso. Então, presta atenção. Porque quando esse verbo aparece em texto, na maioria das vezes, ele aparece juntinho com esse se. Então, logo em seguida que aparece o verbo no condicional, vem esse se, pontinho, pontinho, alguma coisa. Então, isso aí é bom para você ficar atento. Já pega, já consegue pegar no texto que pode ser uma ação hipotética e não uma ação real. Isso vai te ajudar muito lá na hora. Beleza? Vamos lá. Futuro versus condicional. Então, eu tenho uma ação real versus uma ação hipotética. Então, manhã irá à casa de sua madre. Então, alguém irá. Então, é uma ação real. Provavelmente, não. Ela vai mesmo. Não é provavelmente ela vai à casa. Ela irá à casa de sua madre. Porque eu estou usando o verbo no futuro, que expressa essa ação real. Se eu uso um verbo no condicional, eu tenho uma ação hipotética. Manhã iria à casa de sua madre. Isso aqui não significa que ela não vá à casa da sua mãe. Mas ela ainda não tem uma certeza absoluta dessa ida. Então, ela vai usar um condicional que remete a uma ação hipotética. Aí, você vai falar assim para mim. Ih, mas isso acaba confundindo a minha mente. Eu não sei quando eu uso o futuro e quando eu uso o condicional. Então, é simples. Se você tem uma coisa, uma certeza, você vai fazer algo, você vai usar o futuro. Se é algo que provavelmente tem uma probabilidade de acontecer ou não, você usa o condicional porque você está expressando uma ação hipotética. Beleza? Vamos lá. Poder noberte, poder no hablarte, pero lo que nunca podre será olvidarte. Poder noberte, poder no hablarte, pero lo que nunca podre será olvidarte. Poder noberte, poder no hablarte, pero lo que nunca podre será olvidarte. Aí, ele vem muito feliz, né? Observem que... São pessoas diferentes. Sim? Aí, ele vem super feliz, contente, com a mãozinha lá. E aí, ele chega na pessoa que ele gosta. Porque quem ele gosta está aqui, é a Agatha. Poder noberte, poder no hablarte, pero lo que nunca podre será olvidarte. Que lindo piropo! Como supiste que me gustaría? E, bueno, es que antes hice un testeo de mercado. Então, ele conta para ela que antes dele ir lá falar com ela, ele tentou todo esse piropo com as outras menininhas. E aí, chegou na Agatha já com uma certeza de que daria certo. Porque todas elas, olha a carinha, ficaram encantadinhas com o piropo, que é esse trocadilho que ele fez. Então, ele veio e ela ficou o quê? Enamorada. Olha a carinha dela. Só que depois, ela fica o quê? Assustada. Olha o coração. O coração está super aqui, porque ela ficou feliz com o que ela ouviu. E o coração caiu no chão, porque acabou toda a graça da historinha. E olha só. Ela usa como supiste que me gustaría. Então, ela olhou para ele e falou assim, ela não sabe, porque ela não pode afirmar que ele gostou. Então, por isso que ela pergunta, porque é uma ação em proteste, uma probabilidade. Como você sabia que eu ia gostar disso? Então, ele já fez um testezinho, já sabia que ela ia gostar, mas ela usa o condicional. Porque é uma condição, ela não sabe. Ele não pode saber. Só ela pode saber. Beleza? Vamos lá. Temos Mafalda novamente. Então, Mafalda está ali, chegou em casa, viu uma pilha de roupa e um ferro. Continuou andando pela casa, chegou na cozinha, viu todas as louças lá, guardadinhas já, já foram lavadas, já estão esperando para secar. E aí, ela pergunta para a mãe dela, mamá, o que te gostaria ser se vivieras? Mas, então, ela pergunta, ela usa o condicional, te gostaria, e ela usa aqui, ó, o se, que eu falei que na maioria das vezes quando usa condicional, depois ele aparece. Então, é uma outra tirinha crítica, né, porque ele fala, ela fala que te gostaria ser se vivieras. Então, ela está já afirmando que a mãe dela não vive, porque ela só trabalha, né, no lar. Então, ela fica ali trabalhando, 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 a casa está linda, mas ela tem essa crítica de que, você vive? Você acha que você vive? Então, ela faz a mãe dela pensar. Olha a cara da mãe dela na tirinha. Nesse momento, a mãe dela tem o quê? Uma interrogação na mente, né? Por que eu usei esses dois pontinhos aqui? Eu já expliquei numa aula dessas, que no espanhol a gente tem o sinal de pergunta, tanto no início, quanto no final. Para quê? Para você, desde sempre, né, saber qual é a entonação que você vai usar. Se for uma pergunta, você sabe que começa com o ponto de interrogação, então já se faz a entonação de pergunta. Ou pode ser uma exclamação também, você faz a entonação da exclamação. Mas olha a cara da mamãe. Ela acabou e começou a pensar sobre isso. Será que o que eu gostaria de ser se eu vivesse? Será que ela vive? Será que ela não vive? A gente não sabe o que ela pensa. Por isso que ela usou o quê? O condicional. Então, tem que ficar muito atenta, porque ela usou o condicional, porque ela não tem essa certeza. Ela não sabe se é a plana dela. Isso aqui pode ser viver. Por isso que ela usou o condicional. Beleza? Vamos ver aqui a perguntinha. Conforme a leitura do texto 1, que é esse aqui, é correto afirmar que... Então, vamos lá. A letra A diz... O texto reflete a valorização de Mafalda por a dedicação doméstica de sua mamãe. Existe uma valorização por parte da Mafalda? A Mafalda acha legal essa dedicação doméstica da sua mamãe? Não. Então, essa aqui já está errada. O texto evidencia a satisfação feminina com as responsabilidades domésticas. Então, ele está evidenciando a satisfação. Olha a cara dela. Eu acho que ela não está muito contente. Pela imagem, pelo rosto, a gente consegue perceber que algo não está tão bom assim. Letra C diz... A Mafalda le gustan los trabajos domésticos. A Mafalda. Olha a cara dela aqui. Está pensativa. Está pensativa. Olha essa aqui. E se ela pergunta para a mãe dela se a mãe dela está feliz e está achando que está legal viver assim, ela está gostando de trabalho doméstico? Não. Então, a gente já sabe que essa está errada e essa está errada. O texto sugere que a mamãe de Mafalda se passa o dia cuidando do seu lugar. Exatamente essa é a resposta. Por quê? Ele sugere... Por que ele sugere? Se eu vejo todas as roupas passadas, se eu vejo todas as louças na pia já lavadas, quando eu chego aqui, a mamãe está lavando a roupa, o que o texto está mostrando para mim? Que ela passa o dia cuidando da casa, do lugar. Porque será que ela ia conseguir fazer tudo isso se ela não passasse o dia? Então, o texto já está sugerindo isso. Olha a letra E, só para a gente fechar. Mafalda contribui a los cuidados de su hogar. A Mafalda ajuda a mamãe dela? Parece? Não, em nenhum momento mostra ela ajudando. Pelo contrário, ela questiona a sua mamãe se está realmente feliz vivendo dessa maneira. Então, essa aqui também, a única certa é a letra D. Beleza? Então, aqui nessa parte nós vimos o condicional, vimos como esse condicional pode ser usado em texto, em tirinha. Então, a tirinha é importante, essas tirinhas que estão aqui, já estiveram em provas de vestibulares, elas são importantes. Você precisa ter uma leitura sobre ela e conseguir entender o que esses verbos te auxiliam. Quando você pensa no me gustaría, é uma sugestão. Olha a letra D, a letra D fala o quê? El texto suriere. Que la Mafalda, la Mafalda se passa el día cuidando. Porque eu usei condicional aqui, eu usei condicional aqui, porque é uma sugestão. Beleza? Daqui a pouco a gente volta no terceiro bloco, para a gente falar um pouco de interpretação textual. Tanto de tirinhas no futuro no condicional, como em outros verbos que nós já vimos. Beleza? Besitos! Fala galerinha, estamos de volta e agora a gente vai colocar um pouco em prática tudo que a gente tem visto, tá? E não só necessariamente nessa aula. Eu vou comentar algumas coisas que nós vimos nas aulas passadas, sobre os tipos de verbos nas nossas aulas passadas. Por quê? Porque eles se mesclam, é muito difícil eu pegar um único texto que tenha um único tempo verbal. Isso é muito complicado. Então eu vou trazer também coisas da aula passada que vão ajudar você a conseguir entender melhor o texto. Você vai perceber como o texto e como os verbos auxiliam na hora lá do vestibular. Beleza? Vamos lá. Primeiro tem uma tirinha. Olha quem está falando, né? Então ele está aí andando pelos lugares para poder primeiro ver o que está acontecendo de errado e resolver. Então a primeira coisa que ele resolve fazer é ele ver duas pessoas brigando pelo sombreiro, pelo chapéuzinho. Então ele faz o quê? Pega o chapéu, divide, bota um pedaço na cabeça de um, pedaço na cabeça do outro e resolve o problema. E aí ele usou o verbo no futuro porque ele vai arrumar o chapéu para eles dois. E olha o que pergunta o texto. Que mecanismo verbal há em el habla de los nativos quando expressam um juicio de valor em la história? Quando eu olho eles dois, eles falam, el blanco ser muy justo. Então ele fala, el blanco ser muy justo. Então olha só, ele pegou esse verbo, ser, e ele não fez o quê? Ele não conjugou o verbo. Ele disse, el blanco ser muy justo. Ele não disse, por exemplo, el blanco es muy justo. Então ele em nenhum momento pegou o verbo e conjugou. Então se ele não conjugou esse verbo, qual será a alternativa? El uso em directo, la diptongación, a gente pode ser a primeira que corta, porque tem nada de diptongação aqui. La temporalidad y la infleribilidad. Então aqui você acaba ficando com dúvida em la infleribilidad y la temporalidad. Só que, o que acontece? Ele não muda, ele usa o verbo na sua forma do infinitivo. Então para mostrar que esse mecanismo que ele usa na fala do nativo para expressar um juízo de valor, ele não conjuga o verbo. Então se ele não conjuga o verbo, o juízo de valor que eu quero passar é a inflexibilidade, porque eu não estou conjugando o verbo que seria esse normalmente. Beleza? Então aqui, a gente vê uma tirinha, que também mexe com valores críticos, e aí ele fala, el blanco ser muy justo. Então em nenhum momento ele conjuga esse verbo. Então é um juízo de valor. Ele está fazendo um juízo de valor desse branco. Então isso é legal para mostrar para vocês que quando ele não coloca o verbo em prática, então ele não foi lá e não conjugou, para ele é porque não tem uma importância. Estou falando dele, estou falando do branco, branco específico. Não estou falando daquele ali. Beleza? Vamos lá, para a próxima. Aqui a gente chega em um texto e aí a gente tem aquilo importante que eu falei lá, lá na primeira aula. A gente precisa ver de onde é. Então, disponível em revista, então é do Clarim. É uma revista do Clarim, do jornal. Esse foi o dia do acesso para pegar o texto. E olha só, pensar la lengua del siglo XXI. Antes de eu ler o texto, vamos lá olhar a pergunta. A pergunta diz, o texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar. Então, eu já vou ler esse texto de uma forma mais direcionada, porque eu sei que o que eu quero é descobrir no século XXI qual é a função da língua espanhola. O que eu quero apontar nesse texto da função da língua espanhola nesse século XXI. Então, eu vou lá ler a pergunta antes de ler meu texto, para quê? Para quando eu for ler o texto, ele já ir com um olhar diferenciado, procurando a minha resposta. Óbvio que eu preciso ler esse texto atentamente. Se você não ler esse texto atentamente, você vai ter que ler de novo, porque você não vai achar a resposta. Porque você tem que ir lá focar na sua pergunta, beleza? Mas você tem que entender o contexto para você conseguir responder a questão da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos lá. Aceptada a dicotomia entre espanhol general acadêmico e espanhol periférico americano, A capacidade financeira da Real Academia, apoiada por a Corona e as grandes empresas transnacionais espanholas, não promove a conservação da unidade, mas a unificação do espanhol, dirigida e imposta desde a Espanha, a Fundação Espanhol Urgente. Unidade e unificação não são o mesmo. A unidade há sempre existido e, com ela, a variedade da língua, riqueza suprema de nossas culturas nacionais. A unificação leva à perda das diferenças culturais que nutrem ao ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica da Terra. Então, olha só, ele diz que quando você tem uma unidade e uma unificação, isso não é a mesma coisa. Uma unidade sempre existiu. Se eu falo da língua espanhola, eu tenho o quê? Uma língua que sempre existiu. Só que a variedade dessa língua, ou seja, o que ela tem na cultura, se todas as culturas são iguais, iria ficar muito complicado. Por isso que ela tem uma riqueza suprema nas culturas. A unificação leva à perda das diferenças culturais. Então, ele está mostrando que se eu pegar e acabar com isso, de ter um espanhol que tenha essa riqueza suprema e essa variedade da língua, usando o espanhol general, que é o acadêmico, e o periférico, que é o que é usado, a gente tem que tomar cuidado para não acabar de vez com as diferenças e ter uma perda das diferenças culturais, que nutren o ser humano, e são importantes para a diversidade. Vamos continuar, então. Culturas nacionais. Desde que nasceram os primeiros criollos mestizos e mulatos no continente hispano-americano, as diferenças de colonização, as improntas que deixaram em as nascentes sociedades americanas, os povos aborígenes, a explotação das riquezas naturais, as redes comerciais coloniais foram criando culturas próprias, diferentes entre si, aunque... Cuidado aqui, isso aqui é importante. Pega ele e bota lá no nosso vocabulário. Ainda que... Ele é muito importante, aparece muito. Aunque con el fondo común de la tradición espanhola. Então, ele está contando que... Olha o uso do verbo. Eu usei... Dejaron, fueron. Todos eles estão no passado. Lembra que a gente viu? E esse aqui é o passado acabado. Então, ele é o pretérito indefinido. Então, eu estou usando ele para mostrar como foi antes, como isso aconteceu antes. Beleza? Vou continuar. Depois das independências, quando se instituíram as nossas naciones, bajo diferentes influências, já francesas, já inglesas, quando os imigrantes italianos, sobretudo, deram sua pauta à Argentina, Uruguai ou Venezuela, essas culturas nacionais se consolidaram e, com elas, seu espanhol, pois a língua é, ante todo, constituyente. Então, ele está mostrando que, como o espanhol se consolidou nesse lugar. Presta bastante atenção agora no final. Assim, o espanhol atual de Espanha não é seno uma máis das línguas nacionais do mundo hispânico. O espanhol atual é o conjunto de 22 espanhóis nacionais que têm suas próprias características. Nenhum vale mais que outro. A língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. Então, foca bastante nesse finalzinho aqui que a gente vai conversar agora. Olha o que ele diz. Ele diz que ninguno vale mais que outro. Então, ele está mostrando. Ele ficou o texto inteiro falando dessa diversidade do espanhol. E se vocês lembram da primeira aula que eu falei, eu falei do Enem, ele quer mostrar exatamente isso para você. Ele quer mostrar que as línguas não se sobrepõem uma a outra. Eu não posso dizer que o espanhol, que é falado na Espanha é melhor que o espanhol da Argentina ou de Uruguai ou da Venezuela. Então, isso é importante você pegar porque o próprio edital já diz isso. Então, esse texto só confirma tudo o que o edital diz. Que é, eu não posso ter uma língua que sobrepõe a outra. Cada um tem o seu valor. Cada uma tem a sua cultura, tem seu modo de falar, tem combo, tem seu sotaque, tem a sua variedade. Então, isso é importante. Então, esse finalzinho só reforça o que é falado no texto inteiro, que ele fala lá em cima de perder a unidade, de perder o que é a língua. Então, esse final só reforça. Vou ler ele de novo para a gente para a pergunta. Ele diz, ele espanhol actuado como o debente dos espanhóis nacionais. São países que falam espanhol, que têm suas próprias características. Todos esses países aqui têm as suas próprias características. Ninguno vale mais que outro. Então, ninguém vale mais do que o outro. A língua do siglo XXI é pluristêmprica. Por quê? Ela é plural, porque vários espanhóis falam de maneiras diferentes. Beleza? Vamos para a pergunta novamente. O texto aborda a questão da língua espanhola do século XXI e tem como função apontar que as especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. Já está errado por esse verbo aqui. Em nenhum momento ele diz isso. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. É exatamente isso. Eu vou explicar a ceia de. Vamos lá. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Olha o que ele diz aqui. que ninguno vale mais que outro. Se ninguém vale mais do que o outro, ninguém se sobrepõe, eu tenho que dizer que cada um tem igual relevância linguística e cultural. Olha a letra C. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. Cuidado com isso, porque eu não posso fazer essa afirmação pensando numa unidade só, porque eu tenho plurilingüe. A letra D diz. A consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial e a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. Aqui vai todo ao contrário do que ele disse no texto. Beleza? Vamos para o próximo texto, então. Primeiro eu vou ver o quê? De Andino, então, um site disponível. Eu estou falando lá, está lá em cima já. E também a ação foi dia 25, dia 23, desculpa. Vamos olhar a pergunta. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir o quê? Já falo do inferir. Vamos para o texto. Excavaram plaza cerimonial del frontis norte de Huaca de la Luna. Então, aqui é um lugar do Perú e que já fazia alguma escavação. Trujillo, febrero 25, Andina. Tras limpar os escombros do saqueo colonial e das excavações dos últimos anos em Huaca de la Luna, este ano se intervendará a plaza cerimonial del frontis norte, onde se ubica a grande fachada do sítio arqueológico ubicado em Trujillo, La Libertad, informaram hoje fontes culturales. Depois de várias semanas de trabalho, o material foi sacado ao verbo do sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extensão e forma do patio que, segundo as investigações, serviu há uns 1.500 como escenário de estranhos de estranhos e rituales. Olha aqui, eu usei aqui um verbo de um passado que não está acabado ainda. Por que ele não está acabado? Porque eu peguei esse material para poder apreciar melhor a extensão e a forma. Então, ele não acabou, não foi no passado. Só que esse próprio material, ele sirviou a ser um nos 1.500 como escenário de estranhos e rituales. Porque foi lá atrás, aqui já está acabado. Então, no mesmo parágrafo, eu usei um verbo no pretérito perfecto composto e um no indefinido. Beleza? O coordiretor do projeto arqueológico O Acas do Sol e a Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo que com a zona limpa de escombros, os visitantes conheceram a verdadeira proporção da imponente fachada, tal e como a conheceram os mochos. Então, no futuro, esses visitantes poderão olhar melhor esses passos depois da retirada. Como que conocieron no passado os moches. Por sua parte, o arqueólogo Santiago Uceda, também co-director do projeto, disse, ele já falou, passou, que as excavações se iniciarão este ano para determinar que outros elementos componiam dita área. Olha que legal. Las excavaciones se iniciarão este ano. Então, ele está usando um verbo no futuro, mas é um verbo que ele tem certeza que vai acontecer, porque vai se iniciar nesse ano para determinar que outros elementos componiam dita área. Então, ele tem que comprovar isso que ele está falando, por isso que ele usou um verbo no condicional. Hace pouco, nos sorpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado. Era algo que não esperávamos. Olha o verbo no imperfeito. Por tanto, é difícil saber o que é o que ainda está escondido na zona que exploraremos, disse, disse, La Huaca de la Luna se localiza en el distrito Trujiliano de Moche. Es una pirámide de adobe ardornada en sus murales con impressionantes imágenes mitológicas, muchas de ellas en alto releve. Então, vamos lá. Então, ele está contando que ele teve que fazer para fazer uma escavação para poder ser mais claro para os visitantes, para que os visitantes chegassem lá e conseguissem ter tudo isso com mais clareza. Beleza? lá no Peru. Vamos lá. Para a questão. O texto apresenta informações sobre um futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico peruano. Olha o que eu disse. Futuro trabalho. Por isso que ele usa, quando ele fala sobre o que ele ainda vai fazer, ele usa conocerán, iniciarán. Porque ele ainda vai fazer por esse ano. Então, é algo que ainda vai acontecer no futuro. Viu como o tempo verbal faz diferença? Você já sabe exatamente de onde ele está falando. de um sítio arqueológico peruano. Sua leitura permite inferir o quê? O inferir é importante. A gente tem uma aula todinha lá sobre inferência, mostrando como você consegue. Você pega todo o seu conhecimento de mundo e o que você entendeu do texto para poder chegar à resposta final. Então, vamos à letra A. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída durante o período colonial peruano. Isso não é uma inferência. Você não consegue fazer essa inferência com o que você está lendo. Porque ele está mostrando. Traz limpear los esponvos del saqueo colonial. Mas em nenhum momento ele diz que ela foi construída durante o período colonial. Então, você não pode marcar essa alternativa. O sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. Olha só. Hace pouco nos surpreendeu encontrar um altar semicircular escalonado. Ele diz que está deteriorado? Não, ele não diz. Então, não pode ser também essa alternativa. A pirâmide Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. Você também não consegue provar isso com nada que você leu aqui. Nem, você não tem como você inferir isso porque não está aqui e não é algo que aparece na sua vida. Então, também não pode ser essa aqui. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. Ele fala isso que eu tenho algo para explorar porque lá em cima, lá a plaza cerimônia do fronteiro de Zenovo, tem um subriga grande, frachada do sítio. O material foi sacado para você apreciar melhor. Só se tu porque com uma zona límpia desse escombro, as pessoas vão ver melhor a fachada e ele foi determinando que outros elementos compartiam. Acepou com o altar que era o que nós esperávamos. Está aqui, é difícil saber que elosquia 1 está escondido em la zona que ainda não exploramos. Eis na pirâmide, em seus muralhos com impressionantes imagens mitológicas, muitas delas em alto relevo. Então, ele conta no texto que ele possui um pátio e que teve vários rituais, tanto que tem várias imagens. Então, é a letra D. O sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Mochi. Você não sabe se foi deixado pela civilização Mochi. ele diz apenas que os Mochi conosceram essa civilização, mas você não consegue afirmar que eles que deixaram escombros. Beleza? Então, aqui, a gente encerra essa parte dos verbos de hoje falando com todos eles mesclados, tanto o indefinido quanto o perfeito composto quanto o futuro para vocês perceberem que num único texto eu posso ter uma pluralidade de tempos verbais. Beleza? Na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho de verbo, mas aguardo, a gente já volta. Besitos! e aí, a gente já volta.